Olá, meu nome é Lucas Martins do canal Aprender e Construir. No vídeo de hoje eu acabei de finalizar aqui um projeto para uma casa, alguns móveis para uma casa e também fiz vários stories para o Instagram falando de alguns detalhes. Então, primeira coisa, se você ainda não me acompanha no Instagram vai lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição Aprender e Construir. No Instagram eu posto com mais frequência detalhes do dia a dia detalhes de alguma fabricação de um móvel, de alguma instalação mas eu vou compartilhar com você também nesse vídeo alguns detalhes sobre esse projeto aqui, sobre esses móveis. O primeiro deles é esse móvel aqui que é um armário que está totalmente embutido na parede se você olhar ele até de lado aqui Ele está embutido mesmo Então, qual a informação importante sobre esse móvel aqui? Como é que eu fiz esse móvel aqui? Ele é um roupeiro, um armário auxiliar aqui na entrada dos quartos E esse móvel como é que eu fiz? Existiu o vão aqui, essa parede ela está bem fora de esquadra, bem fora de prumo Mas tinha esse vão onde o cliente queria aproveitar e colocar armário Ele perguntou se não poderia fazer, colocar a sua porta e as prateleiras direto no vão E por que eu não fiz desse jeito? Eu fiz a estrutura toda em MDF, fiz esse móvel em embutido O acabamento assim, eu acredito que fica muito melhor Se você olhar a porta, ela está bem próxima da borda do móvel Então, como é que eu projetei esse armário aqui? Primeiro, peguei o tamanho do vão, não lembro exatamente quanto é agora E eu descontei 15 milímetros de folga Tanto nas laterais, 15 de cada lado E 15 milímetros em cima também Por que? Porque como eu já tinha visto que a parede lá estava fora de prumo, fora de esquadra Eu sabia que ia precisar dessa diferença aí Para poder compensar depois no acabamento E foi isso que eu fiz Esse acabamento eu fiz todo com fita de borda Se você observar aqui Você não vê a brecha Entre o móvel e a parede Então eu fiz esse acabamento com fita de borda E a segunda coisa, o segundo motivo de eu ter feito assim É porque o acabamento estético e também a parte de conservação do que vai aqui dentro Fica muito melhor, né? Porque todo MDF, ele é revestido nas duas faces Então, o que o cliente colocar aqui dentro pode não ter problema com umidade também, né? Então, nessa casa Foi feito esse armário aqui embutido Isso aqui também tinha outro vão Que também foi feito embutido Para aproveitamento de espaço E lá embaixo Eu fiz a cozinha e umas prateleiras para dispensa Vou mostrar para você agora aqui Então a cozinha É uma cozinha relativamente grande, né? Na verdade é um armário para pia Tá vendo? Tem dois metros e meio de largura, de comprimento, né? Então, esse armário Ele foi feito quatro portas aqui E dois gavetões lá As portas Vou te mostrar aqui o vão, tá? Uns detalhes internos aqui Uma das coisas que eu gosto de deixar sempre Aqui como o sifão Ele tem essa caixa de gordura já embutida Então eu fiz esse recorte maior Na prateleira Para facilitar a manutenção do sifão Caso o cliente queira tirar e tal Fica muito mais fácil Uma outra coisa Um detalhe só São essas dobradiças com amortecedor Um investimento que a gente faz No projeto em si Mas que é um investimento pequeno Em relação ao diferencial de percepção Que o cliente tem Então, nessas duas áreas aqui De armário Eu fiz esse recorte Para essa caixa de gordura do sifão Para facilitar a manutenção E os gavetões Foram feitos ali Porque a cliente queria algo Para poder guardar as panelas Uma outra coisa também Lembra que eu falei Da questão do esquadro E do prumo da parede Aqui também não foi diferente Aqui também não foi diferente Na verdade Então, visivelmente Você não tem brecha Não fica com brecha Entre o armário e a parede E o acabamento fica melhor E o acabamento fica melhor Dá uma valorizada Com 2,40 m São 3 módulos separados Só que depois que une Fica uma coisa só Por que eu gosto de fazer Os armários em módulo E por que eu recomendo Que você faça em módulo Primeiro porque Isso aqui eu fiz sozinho Eu não tive ajudante Para poder instalar esse armário E fazendo em módulo Você tem algumas Algumas vantagens Primeiro É mais fácil Para você transportar Se você vai levar Da sua oficina Da sua marcenaria Da sua casa Até o cliente É mais fácil Quando você faz em módulos E também na instalação É mais prática Porque você vai instalando Módulo por módulo E agiliza Gasta mais material Gasta Mas aí você precisa fazer Sempre a compensação Do seu custo Hora trabalhada Quanto menos tempo Dispendido no projeto Mais você economiza Em relação a custo De mão de obra Se você não faz essa conta Se você não considera O seu tempo de trabalho Passa a considerar Porque é muito importante É uma das coisas Que mais consome E às vezes a gente pode Deixar passar Batido Tá? Então foram algumas informações Sobre esse projeto Que o pessoal está Fazendo obra aqui Então está um pouco de barulho Tanto de máquina Quanto de música E um outro ambiente Que a gente fez aqui também Foi essa dispensa Três prateleiras em L Algo mais Mais simples de fazer Mas esse vídeo Foi para poder te dar Essa visualização Geral Desse projeto Que eu entreguei Que eu achei Bastante importante Ressaltar essas informações Desses detalhes Tá? E ainda sobre o projeto Do armário Embaixo da pia Esse armário da cozinha Que eu falei para você Fazer ele por módulo Para poder facilitar Tem uma outra observação Tem uma outra observação também É... Peraí que eu estou... Estou meio ofegando É... Como a parede Eu falei que ela estava Fora de esquadro Fora de prumo Sempre que você vai instalar O móvel O móvel Ele precisa estar no esquadro Precisa estar no prumo Ele precisa estar esquadrejado Então Você não deve seguir Essa falta de esquadro Essa tortura Da parede Porque isso pode te prejudicar Na hora da porta Ou da gaveta Né? Naquele caso ali Então sempre que você vai Instalar um módulo Certifica de que o módulo Ele está no esquadro E ele está no prumo também Porque quando você for instalar A sua porta Ou a sua gaveta Ela não vai ficar Torta Eu digo Mesmo depois da regulagem Se o módulo Está fora de esquadro Ou fora de prumo A porta Ela não consegue zerar A regulagem dela Então sempre siga O nível E esquadro Do módulo E não da parede Porque aí você vai Minimizar esse problema Tá? Esse vídeo Ele ficou um pouquinho extenso Mas eu quis dar Essa visão geral De um projeto entregue Tá? Como eu falei Se você ainda não acompanha Lá no Instagram Vai lá Aprender E construir Eu vou deixar o link Aqui Abaixo desse vídeo E também Deixe seu comentário Deixe uma sugestão De assunto Que você quer que eu aborde Aqui O que você quer ver mais Aqui no canal Que eu vou produzir Esse vídeo Vou produzir um conteúdo Específico Para poder ajudar Na sua empreitada De fabricação De imóveis planejados Tá bom? Então esse é o vídeo De hoje Um forte abraço E eu vejo você No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.